Olá! Falta pouco pra começar o jogo por aqui. Eu e o Kai estamos atentos, não vamos deixar passar nada. Por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí. O jogo de hoje promete ser muito bom. Vai começar um jogo de bola. Tá valendo! Cruzamento na área, cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. O jogo mal começou e já tem falta. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. Recebeu e já passou de volta. Olha o cruzamento. Chega bem a defesa pra cortar o cruzamento. Bateu! A bola caiu o zagueiro. Escanteio marcado. Que hora pra enraubar-se! Abriu o jogo na lateral. Ganhou a dividida. Olha o goleirão. Olha o goleirão. Gol, 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 gol! Ai, o viveiro. Que lindo voleio ele acertou. Golaço. Daqueles pra ficar vendo a semana inteira. Tem horas, Thiago, que não é força, é jeito. Ele joga no cantinho do goleiro. Uma bola indefensável. Uma bola indefensável. Maravilha de interceptação no meio. Maravilha de interceptação no meio. A jogada saiu. Tira todo o gol. Jogo parado. Impedimento marcado. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim. Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Eles fazem a bola correr. Tem companheiro chegando. É melhor soltar essa bola. É só tiro de meta. A gente vai ver o gol de novo. Olha aí o replay. Acertar o vôlei já era difícil demais, Thiago. E ele ainda conseguiu acertar o cantinho esquerdo. Foi um golaço. Tocou de volta. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Arriscou. É caixa. Gol. Jogo empatado. Um gol de empate. Que coloca fogo no jogo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. E vamos ver o gol. Abriu bem o jogo. Disputo intensa pela bola. Cruzamento na medida. Saiu, né? Arremesso lateral. Vai derremesso lateral. Boa noite. Tem espaço. Que chance. Um peito na travessão. O final do primeiro tempo não poderia ser melhor para eles, Caio. Não poderia mesmo. Um tipo de gol que desanima muito qualquer adversário. Olha aí. Cabeçou de olho aberto. Thiago tirou a bola do goleiro. Golaço. 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 É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. O juizão já pitou e os times vão para o vestiário com dois a um no placar. Um bom primeiro tempo, Caio, e um gol no finalzinho. Eu só espero que esse gol não tenha desanimado o outro time. Ainda dá tempo de reagir no segundo tempo. Começa o segundo tempo por aqui. É muito passe e nenhuma objetividade. Ganhou a dividida. Mais quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Não tem onde ele vai com a bola, hein? Mandou para a área, o goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Tem espaço para o cruzamento. ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. A arrancada é boa e é perigosa. Olha a bola na área, bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. Tem jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória. Tem jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória. Eles fazem a bola correr. Chegou firme a defesa. Deu o Demoti, bola no jogo. Arriscou para o gol. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral. Bando direto, o goleiro do Demoti. Olha a chance, chute bloqueado. Saiu a bola para escanteio. Mesmo com um resultado favorável, o técnico mexendo o time. ÉMVIO. Vomão! Tem opção para soltar a bola no meio. Boa tabelinha. Ele se mandou para o ataque para ajudar e não fez feio não, Caio. Esse é o elemento surpresa, Thiagão. O cara que vem de trás e surpreende a marcação. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Boa tabelinha. O cara que ele tem cinco brincos. O cara que ele é... O cara que ele é umin未知. Então ele tá garant Macht, mano. Si é ummm... Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Não está valendo mais, impedimento marcado. Hum, lance rápido e difícil, mas acho que estava impedido sim. Chance maravilhosa. Saiu pela lateral. Saiu a bola, é 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 lateral. Tocou de volta. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Veio. 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 Tenta proteger a bola com o corpo. Direto para o gol. O Bandeirinha está dando escanteio. Foi. Tenta proteger. E aí E acabou, hein? O árbitro apitou. E aí E aí E aí E aí